Todo mundo em posição, eu já vou decolando pra poder... Positivo. Vou decolar e virar pra esquerda, 90 graus. Positivo. Terro. Bigode 1. Rolou. É o bigode 2. É o bigode 2, decolando. É o bigodão. É o bigodão. Bigode duplo. Vamos categorizar pela quantidade de motores, então... É o bigode duplo. Colso. Caralho, deu uma balanfutada aqui na sua wake, véi. Você não tem noção. Você diz daí, marketing? Aham. Aqui balançou também. Balançou tanto que me jogou pra fora da pista e eu capotei. Ah, não. Sério? Sério. Nossa, tô vendo você pegando fogo. Puta que pariu, meu aliado. Muito, muito, bigodão. Perdemos o bigode duplo já de primeira. Como todo bom russo. Como todo bom russo. Não, tá tipificada uma operação russa. Padrão. Visual. 2 chips. É, eu tô sendo iluminado, hein? Vou descer. Lançou. Lançou, lançou. Lançou. Tô vendo um contraio. Tô indo fogo. Parafensivo. Não tem disparo. 040439. 11. Tarkstar. 1, 1. Infilt. 1, 1. Request bogey dope. Marketing Black. Eu tô vendo dois. São eles mesmo. Eu tô vindo. 061 por 4. Eu tô vindo neles. Eu vou no de trás. Vocês ficam no da frente, beleza? Ainda não tem. Dois mig 23, soltando o flare. Tô vendo. É o mig 23 que você tá soltando o flare. Ah, tá. Ele né. Tô vendo. Ele mesmo. Tem o mais alto e o mais baixo. Eu vou no mais alto. Fui no mais alto. Vai lá. Boa. Fox 2. Splite 1. Negativo, negativo. Ele continua voando. Vai nele. Eu continuo nele. Continuo nele. Se foquem no que tá de baixo aí. O que subiu, o que tá indo atrás de você agora. Mas eu tô nele. Tá noção do flare. Tá noção do flare. Eu tô nele. Eu tô nele. Splash. Splash. Vou estender. Vou estender. Pegou ele? Eu tô no outro. Vai então, Market. Eu tô no suporte, então. Ah, eu tô atrás dele. Tô na 6 dele. Tá. Tentando a posição de tiro. Eu estendi. Estendi, eu tô subindo, tá? Vai, Market. E agora? Pode lançar. Não consigo. Tá no canhão ou eu posso pegar? Fox 2. Boa. Splash. 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 Visual, Splash. Tá voando ainda? Tá voando ainda. Pode pegar. Pode deixar. Adoro esse... Adoro esse damage modder do NIVI 3. Fox 2? Tá voando ainda. Tá voando ainda, parece, hein? Caralho, véi. Tá voando, tá voando. Finaliza na grama, véi. Boa. Boa, boa, boa. Cara, foi lindo, véi. Eu vi aqui de cima. Também tô vendo. Boa. Caiu. Boa, boa. Boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. E agora? Onde a gente se encontra? Eu tô... Não, vocês estão próximos. O marketing tá embaixo. Boa, boa. Boa, boa. De cima eu tô vindo um pouquinho mais alto atrás de vocês. A gente tá meio que junto. Você tá com a altitude comigo agora. O F18 me deu TK? Ah, mentira. E? Escreve aí. Tô com você, Mark. Você quer liderar? Negativo, pode seguir. Clean? Eu acho que você era o inimigo... Katsu, porque na hora que eu bati, eu tô clean. É, depois que eu matei o cara, né? Pousar ali em Barcelona, trocados. Eu, com o MiG-21, identifiquei o cara no ISS e não matei ele. É, exato. O cara está vendo o F18, o avião que mais tem para a cernalha de ISS, do caralho no jogo. O avião com mais putaria no jogo, o cara me deu um TK. Se o cara me desse um TK de, sei lá, de MiG-21, de qualquer outra merda, eu ficaria de boa. Mas o cara com o Ant-18 me dar um TK é foda. O cara deve ter data link aí. Eu vou levar no tiro, tá? De flag, tiro de flag. Deve ter bem perto, cuidado. Eu vou subir. Subi. O afterburner ainda. Acho que já acabou. Não, ainda está tendo em você. Acabou as flag? Cortar o afterburner. Vou instabilizar o ponto. 13, 0, 1, 0, 13, 18,000. Hot. Então a gente já está. É para estar na nossa... Ô, eu estou vendo. Está vendo? Como você? Vai no da esquerda que eu vou andar à direita. Você está vendo? Beleza. Eu vou separando. Tá, separa para a esquerda. Eu vou mais reto para tentar pegar o cara por trás. Fala, Lanzelita. É o meu avião 3-2 também, cara. É o meu avião 3-2 também. Ainda não identifiquei que avião que é. É o 21. É o 23, MIG-23. Olha, o da frente está soltando o flare. Isso, o da frente é meu. Você está na esquerda. Ele é meu. É, não. Eu estou da direita agora. Fox 2. Ixi, ele soltou um monte de flare. Vai comer merda mesmo. Comeu merda. Só tem canhão, tá? Ok. Merge. Tá. Eu estou no outro. Merge. Merge. Você vai atirar, você grita. Tá. Estou tendo o vision no meu, hein? Tudo bem, pode ficar. Estou com o meu outro aqui também. Para de soltar flare, Lanzelita. Fox 2. Splash. Voando ainda. Fox 2. Splash. Maravilha. O meu está voando. O meu radar não está funcionando. Eu não tenho mais mísseis. Acho que o meu está indo down. O meu está indo down. Maravilha. O meu está voando aqui. Eu não consigo chegar nele, cara. É, confirmado. O meu caiu. Maravilha. Eu estou a quase 2.000 metros. Estou curvando com ele. Ele está a 18.000 aqui agora. Deu 10. Não consigo ter solução de tiro. Estou voltando para ver se eu consigo achar vocês e ajudar. Solta uns flare aí para ver se eu consigo achar vocês. Soltei flare. Tipo, vários. Calma aí, calma aí. Estou quase pegando no canhão. Opa, estou vendo vocês. Visual. Estou vendo. Quase pegou. 0.0003. Se você ultrapassar ele, eu pego ele. Ultrapassei, ultrapassei, é seu. Ele está indo atrás. Faz break para a esquerda. Break para a esquerda. Continua break para a esquerda. Break para a direita. Sobe, break para a direita. Sobe, break para a direita. Ele perdeu você. Estou com ele. Será que ele ainda tem um míssil? Acho que ele ainda tem um míssil. Fox 2? Ainda tem míssil. Fox 2. Splash. Está voando ainda. Canhão. A graça de Deus. O que foi isso? O que aconteceu? Ele explodiu do meu lado. Vamos embora. Vamos voltar para cá. É. Dá um heading aí. 280. 280. Copiou. Valeu. Valeu, Romano. Salva muito. Ele não conseguiu acompanhar nos break, mas ele estava indo atrás. Então, cara. Esse meu radar fedido que me deixou na mão aqui. Deixou puto, hein. Pô, jogamos o sino, hein. Foi. Jogaram aí o sino. Nossa, que legal. Passar o fluxo. Passar o hang do pouso. Estou rindo logo atrás, Romano. Beleza. Vamos pousar esse bicho horrível aqui que... Fica tentando matar a gente. Ah, cara. Pô, no finalzinho ali, ele me jogou de lado, velho. Eu não consegui plantar ele de novo, cara. Vamos pousar na pista da esquerda, tá? O que? Ô, Mark. Você que está aí no chão. Como é que está o aeroporto para pousar na pista da esquerda? Bem tranquilo, pode pousar em qualquer uma das pistas. Eu caí, mas fui para a grama. Ok. Tem que pousar olhando para o velocímetro, senão... Qual é que eu não sei qual é a velocidade de pousa dessa jamanta. Qual deles? Do MIG-29? Do MIG-29. 350 a 400. Sim. Tem alguém cruzando minha frente, o F-18. O que é que está acontecendo com o ticket médio de piloto de F-18, hein, velho? Ué, baixou, a Marinha quis. Mas é uma coisa que eu, de vez em quando falo com o Shonas. O F-18 tem dois pilotos. Aquele cara, o Tryhard, o Didão e o Noobzão. Tem muito vento, caralho. Tem muito vento. Por isso que eu estou olhando para o mar, pousando quase 90 graus. Ô, Marketing, para você colocar o RSBN aqui na navegação, você sobe os dois, o Bering, o Distance... Uhum. Vai ser um monte ainda mais. Meu também. Acionei o... Paraquedinha. Boa, boa. Boa. Vamos matar o BOM de MIG-21 com a gente. Aê, caralho. Cadê o Magnolo? Ui. Espera aí, deixa eu parar essa... Ele tá fazendo o Merchando, o Noobo Vídeo dele aí, como ligaram, o BIG-21 em 100 segundos. Se você ainda não viu. Vai lá para atingir. Eu bati feio, mas estou saindo da pista para rearmar. Eu vou ter que spawnar, eu não consigo reparar. Pronto. Então a gente espera aqui. Pousei essa jogação. Eu vou taxiar, porque eu usei o paraquedas, eu tenho que consertar. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri